Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, vamos falar sobre Petrobras. Então o vídeo de hoje, primeiramente eu sou Bruno Azoni, bem-vindo ao clube, né? O vídeo de hoje vai ser sobre Petrobras, destaque sim para o dividendo exorbitante que ela vai pagar com data corte próximo do Papai Noel e pagamento muito, muito próximo mesmo do Papai Noel. Vamos falar sobre isso, tá? Mas eu vou trazer fundamentos, pessoal. Então você que é chegado na Petro, você que está afim de investir, vamos contar um pouco das histórias, do que ela faz para gerar receita, como que está a alavancagem, saúde financeira, política, política, política é uma boa, né? Política de economia mista em um momento de congelamento de preços, o que isso fez com a companhia e um momento mais liberal de não congelamento de preços, o que isso também fez com a saúde financeira da Petro. Então a gente vai ter ali a visão nos dois mundos, tá? O que é bom para o consumidor, o que é bom para o acionista, para a empresa, qual que seria o papel da Petrobras na nossa sociedade. Isso vai ser opinião, né? Não é exato, vai ser opinião minha. Enquanto eu falo sobre a empresa, vou comentar um pouquinho sobre isso. E lá no fim, a gente vai comparar ela com PetroRio e com o gráfico também do petróleo, tá? Do Brent, onde ela hoje atua aí na sua política de preços, sempre flutuando de acordo com o barril Brent negociado em Londres. E finalizamos com análise técnica de curto prazo, para você na PTR4, tá bom, pessoal? Então tudo isso aqui, mas antes, chamo vocês para observarem o Jornal dos Dividendos e a Agenda de Dividendos para novembro, tá? Vou pular para o disclaimer. A Agenda de Dividendos, PDF completo de quem paga e quem não paga em novembro, pessoal, está na descrição para vocês, tá? A parceria com a Levante. E eu também deixo um vídeo com as principais ações que pagam, que tem data corte agora, no comecinho de novembro, tá? Tirando o Petro que eu vou atualizar hoje, as outras todas estão nesse vídeo. Então, seja no roteiro na descrição ou seja no roteiro no primeiro link fixado nos comentários, eu vou deixar para vocês todas as informações, junto com carteiras recomendadas, a minha própria carteira, tá? E também o nosso Telegram. Bom, passaram essa parte, pessoal, vamos começar com o básico, pelo menos eu considero ser básico, e acho que boa parte de quem me acompanha já manja, né? Como que a Petrobras faz receita, pessoal? Exploração e produção de petróleo, isso é chovendo molhado, tá? Então, abrange atividades de exploração, desenvolvimento de produção e produção de petróleo, líquido de gás natural e gás natural no Brasil e no exterior, objetivando atender prioritariamente as refinarias do país. E aqui já cabe aquela primeira informação externa, né? O Brasil consegue ali abranger 80% de toda a nossa demanda, somos autosuficientes somente, somente não, né? Privilegiados em 80%, vintão, a gente precisa importar, tá? Seja por dificuldade nas refinarias, ou seja porque a gente realmente não consegue produzir, tá? Mas o gargalo existe um pouquinho na produção, para ser autosuficiente falta ainda vintinho ou algo parecido com isso, mas principalmente nas refinarias. Então, refinar petróleo é um calo nosso, é um Aquiles nosso, e aqui vale uma discussão muito interessante sobre ambiente de mercado, como desenvolver nessa parte, se vale a pena, se não vale, abre o mercado ou pega tudo da Petrobras. Enfim, aqui cabe muito mais do que somente falar dos fundamentos e da análise técnica da companhia. Mas esse é um dado que pipoca na mídia, vida e mexe. Então, estou colocando aqui, nós temos 80% da nossa produção, consegue abater a nossa demanda. Então, a gente tem que importar de alguma maneira. Depois de exploração e produção, temos refino, transporte e comercialização, tá? Outra parte ali. E gás e energia. Bom, são as três maneiras que a Petrobras faz receita. Qual que é a mais pujante, qual que participa da maior parte da sua receita? É exploração e produção, tá? Perdão, não é exploração e produção, não. É refino e transporte. Então, refino e transporte é o que está mais na mão da Petrobras. E ali, talvez, que esteja o maior gargalo hoje de discussões, se vale a pena abrir esse mercado ou se continua na Petro, como fazer ela ser mais eficiente. E a discussão também, poxa, vamos ter uma política da Petro onde ela vai ter paridade internacional, ou seja, vende para nós brasileiros aqui como se nós fôssemos mercado exterior acompanhando aí preços e flutuação. A gringa não colocando para nós aqui, de repente, um preço nacional, um preço único, exclusivo, porque ela está por aqui. Como que se deve fazer essa política? O Brasil é sempre muito extremo, né? Ou a gente congela preço, ou a gente vai diretamente ali para uma empresa basicamente privada que trata a venda aqui doméstica como se fosse mercado internacional. Há necessidade de se discutir Petrobras. Muita, pessoal. Aqui, eu só coloco para vocês a porcentagem em relação à receita. Então, refino e transporte. Eu escrevi errado. Transporte ali, né? Transporte. Desculpa, pessoal. Português. Digitação, 52%. Exploração e produção, 38%. Depois, a gente vai para gás e energia com 9%, tá? Beleza? Essa é a maneira pela qual a Petrobras faz receita. Onde que vai estar sempre o calo? Pessoal, não é na exploração e produção, porque ela já vem desinvestindo, tá? Já tem um programa de desinvestimento para se tornar mais eficiente. O gargalo e as discussões acaloradas e até ideológicas, muitas vezes, vai estar muito mais nessa parte do RTC, né? Que é refino, transporte e comercialização. Ali é que a gente vai respirar bastante argumentos. Assim esperamos, né? Seja do Senado, seja da Câmara, seja do Plácio Planalto, mas principalmente nas próximas eleições. Essa digníssima vai estar aqui com grandissíssimo foco. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente entra e falar um pouquinho de assunto espinhoso, né? Política, política de governo em relação à nossa Petrobras ainda. Nossa Petrobras, vamos chamar assim, tá? Vamos lá, 2014, 2015, 2016, eu trago para vocês aqui e destaque, né? Para super alavancagem aqui, tá? Durante esse período, Petrobras tendo ali que sacrificar na ótica do acionista, sacrificar o seu lucro e principalmente sacrificada pelo preço do barril do petróleo, que teve ali uma deflação bem forte no período, tá? A gente olha para a companhia e vê o déficit acontecer. Aqui cabe, pessoal, diversos potencializadores, desde que você acha que houve muita corrupção, até do fato da máquina estatal gerindo mais a Petrobras e com políticas de congelamento de preço, fazem isso com a companhia, tá? Na ótica, tá? Do lucro, ela simplesmente deixou de existir e foi ali mais estatal do que nunca, dando prejuízo três anos consecutivos e aqui pessoas podem dizer que, ah, iria quebrar a Petrobras. Pessoal, cada um vai ter a sua opinião mais político-econômica aqui no frigir dos ovos, deficitária, quando se tem uma política de congelamento de preço, tá? Isso não só para a Petrobras, poderia ser para as empresas de energia elétrica, quando também houve um período disso de congelamento de preço. Então, de novo, Brasil, na minha ótica, ou vai para oito ou vai para oitenta, não se há uma discussão de dinamismo, em um momento pode ser um pouquinho mais social, em outro momento pode ser um pouquinho mais capitalista, tá? E dentro da ótica capitalista, eu entro aqui em 2017, principalmente no governo Temer, pós impeachment, vem Pedro Parente e começa a fazer a política de paridade internacional e rapidamente já dança, rapidamente já tem a greve dos caminhoneiros porque infelizmente ou felizmente, depende da sua ótica, em 2015, o petróleo faz fundo, o petróleo Brent, eu vou trazer o gráfico para vocês aqui, vamos trazer o gráfico do petróleo rapidinho, aqui, vamos pular para o gráfico do petróleo, aqui vocês estão vendo o K-Oil, vamos voltar, gráfico mensal, vamos voltar lá para 2 mil bolinha, 2015, está aqui, justamente em 2015, neste candle, nesse mega martelão aqui, exatamente aqui, faz fundo, estou falando aqui, de janeiro de 2016, entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, eu preciso trocar de cor, o petróleo vem aqui e faz fundo, justamente nesse fundo, no pico da crise da Petrobras, junto com uma política de subsidiar o preço nas bombas, está certo, subsidiar o preço nas bombas, com queda no preço do petróleo, imagina, a ex-presidente, o ex-governo, teve duas pauladas para ela ser mega deficitária, o preço do bairro caiu para chuchu, eu vou mostrar aqui, tirando o zoom, e também ela começou a subsidiar as bombas para a gente pagar menos, então ali o governo, mais pensando no curto prazo, do que no médio e longo prazo para atender uma demanda da população, quando o Temer assume e traz o Pedro Parente, o Pedro Parente muda a política de preço da Petrobras para a paridade internacional, o preço sobe, e o preço sobe, greve dos caminhoneiros logo em seguida, não demorou muito, em 2018 ele já teve greve dos caminhoneiros, porque o nosso preço começou a ser vendido aqui como se fosse vendido para os Estados Unidos, como se fosse vendido para a Argentina, como se fosse vendido para a Europa, ou seja, a gente começou a seguir o dólar para a precificação do nosso combustível, e só para dizer para vocês, o 2011 foi o topo, então o governo, já era Dilma aqui, 2011, até 2016, pessoal, o petróleo perdeu, certo, o petróleo perdeu 80% de valor, 101 dólares, beleza? Então imagina ele perdendo 80% mais o governo colocando ali um certo subsídio, tá? Ferroa, né? Ferroa grande. Beleza, pessoal, temos esse contexto aqui, tá? Da política de paridade internacional, sofre, não é no Bolsonaro, poderia ser ali qualquer cartola, tá? Iria tomar pressão dos caminhoneiros, dos petroleiros, de todo mundo, tá? Porque vai causar inflação, vai causar inflação. E qual que é o problema? Que nessa época aqui de 2017, não era tão grande ainda esse problema. Não tínhamos um câmbio tão exuberante, tá? Tão mal precificado ou pior, né? Não tínhamos um real tão desvalorizado nessa época aqui, tá? 2016, 2017, não tínhamos, por exemplo, câmbio a 5. Agora, nesse momento aqui, nós temos, tá? Estamos em uma precificação ligeiramente ok, muito boa para a companhia e poderia ser boa também para a nossa economia, tá? A Petrobras não deveria estar sofrendo tanto a pressão para a política de preços, para subsídio, para kit isso, kit aquilo, tá? Auxílio isso, auxílio aquilo. Por quê? Se o preço do petróleo está 80 e a 70, 70, 60, 80, eu acho bem bacana para essa comodice. Pelo menos, é isso que eu olho na última década, seria ela descansar nesse valor. Porém, o câmbio está muito mal, tá? O nosso câmbio está muito desvalorizado. por isso as pancadas do BC podem ajudar em algum momento a dar uma segurada, mas, pessoal, não tem como. Haverá crise utilizando política de paridade internacional com inflação alta, tá? E câmbio alto. Não tem como. A gente tem inflação, câmbio e petróleo subindo. É pressão inflacionária, não só para nós. Vamos voltar para o quadro da saúde financeira da Petrobras. É pressão também para o Biden, é pressão também para a Europa, para os Estados Unidos, tá? Então vocês vão enxergar cada vez mais pressão para o PEP mais produzir mais petróleo, produzir mais petróleo, para tentar transformar esse gráfico de Brent aqui na queda, cair. Por quê? Tem pacote para ser aprovado de infraestrutura, tem economia voltando pós vacinação, quem sabe pós pandemia. Pessoal, muita pressão em um acomodo extremamente utilizado ainda no mundo, tá? Pode discutir se ela vai ser daqui 2, 5, 10, 15 anos, sem dúvida. Mas para o vídeo de hoje, o presente, eu acho que o que mais gera úlcera para nós, o presente é inflacionário na Petrobras, ela deve ser instrumento de política, tá? Deve ser instrumento de política social, não importa se você vai achar que o governo vai se reeleger ou se vai trocar governante, não se deve, não deve ter calmaria, tá? A começar com greve dos caminhoneiros, possível aí, não se deve ter calmaria com esse cenário se alongando. Câmbio ferrado, petróleo subindo, não se deve ter sossego, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A política mudou em 2017, pessoal, mudaram os números também e começou também a ter não recorrente. Quais foram os não recorrentes de 2017 para cá? Venda, venda, venda de ativo, venda de ativo. Uma oizona aí, que foi se criando na Petrobras, então ela começou a enxugar a sua alavancagem, petróleo subindo, começou a ganhar dinheiro com a paridade internacional. Então, na ótica do acionista, o turnaround aconteceu ali em 2016, tá? Quando se enxergou ali uma mínima no petróleo e quando o Pedro Parente falou, ó, a gente vai acompanhar o preço internacional, então vamos que vamos, tá certo? Beleza, tirando esse ponto, pessoal, então, na ótica do acionista, muito bom, 2016 para cá, na ótica do país, não seria tão ruim se nós tivéssemos um câmbio melhor. Como o câmbio está ruim, é pancada, tá certo? Eu, Bruno Mazzoni, pessoalmente, acho que a arte da Petrobras estaria ainda em economia mista, não sou contrário à economia mista, então acho que sim, ela é bem estratégia para o Estado, de novo, pessoal, não sou libertário, né? Então, assim, acho que tem que existir Estado, então é uma visão de quem acha que tem que existir Estado, bem ponto, bem importante colocar aqui, porque eu acho que tem bastante libertário que me segue, tá? Só que eu acho que a arte está na definição, tá? de uma regra constitucional que não seja política, cada político que entra lá faz alguma coisa ou põe um presidente X ou Y, não, algo na Constituição, assim como querem fazer com o Bolsa Família, por exemplo, colocar na Constituição para independente de que político tiver lá esse direito, né? Esse programa social vai existir, então acho que tem que se ter sim alguma coisa neste ponto para a Petrobras, o que se fazer com a Petrobras em um cenário de dólar X, de petróleo Y, tal, o que se fazer na Petrobras faz com o cenário de inflação X, inflação Y, para quê? Para se definir planos de contingência, a mesma coisa vale com o teto, poxa, em um cenário de pandemia não tem que ter teto, em um cenário X o teto pode ir até tal, a flexibilização até tal, no cenário Y, ou seja, pessoal, nem 8 e nem 80, nem super austero, nem super social, vamos colocar ali condições A, B ou C e põe na Constituição, porque aí não se precisa depender de cartola A, de político A ou político B, ainda mais em um ano eleitoral, então nós estamos na mão de projetos de 4 em 4 anos, podendo ser apagados ou continuados, mas se continuados sempre de uma maneira meio nas coxas, então é importante que nossa Constituição engula algumas coisinhas para não depender de quem está lá, X ou B, essa é a minha opinião, o que se fazer com a Petrobras em diferentes cenários, porque a economia é dinâmica, o preço da commodity é dinâmica e o dólar é dinâmico, o câmbio é dinâmico, não somos donos da moeda americana, então é possível, é necessário colocar condições A, B e C a depender do macro, a depender da condição macro para que quando aconteça tal cenário tenha um livreto ali que você fala ah, vamos lá fazer isso, quando acontecer isso vamos lá fazer aquele outro, assim a gente contenta em um momento liberais, em outro momento sociais, democratas e não ficamos populistas, então isso é bem, essa é a minha opinião, beleza pessoal, Petrobras quase 9% do Ibovespa, então se ela vem para baixo, a gente tem dificuldade em andar para cima, está no Ibov, os dividendos então pessoal, data corte dia 1 de dezembro, data pagamento dia 15 de dezembro, o valor é R$3,25, tá bom, anotem aí, política de dividendos quando é deliberada pela Assembleia, 25% do lucro líquido ajustado é o mínimo quando há, e aqui eu vou utilizar a foto anualizada, dados do fundamentei.com pessoal, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, vamos lá, desde 2002, alta do petróleo, dólar baixo naquele período, começou a baixar em 2005, 2006, mas alta do petróleo, bons dividendos, petróleo, está vendo aqui, R$5, R$4, R$2, R$1,30, R$1,31, R$1, não pagou menos que R$1 por ano, nesse período, 2009 a 2011, nós tivemos uma estabilização do petróleo e depois começou a cair, 2012, 13, 14, 15, 16, tá, e aqui eu coloquei 17, mas principalmente 16, vocês viram no gráfico ali, o petróleo caindo em 2016, então o ciclo trouxe os dividendos para R$0,32, R$0,76, R$0,97, tá, e depois nós tivemos aí, pós-greve dos caminhoneiros, tá, a volta da Petrobras, só em 2020 que não, um ano extremamente maluco, tá, a volta aqui do ciclo bom de dividendos, tá certo pessoal, a média em uma década você tende a esperar entre R$80 e R$1, seria ali pés no chão para a Petro, tá, só para dizer que ela é cíclica e depende também de políticas, tá, de política, de governo, bom, pessoal, passada essa parte de dividendos, eu acho que eu quero mostrar para vocês agora, tá, não vou colocar o resultado, o resultado veio bem forte, tá, vamos direto aqui para dois, múltiplos, EVbit pessoal, 2,81 vezes hoje, então está super barato, né, 47% abaixo da média dela que está ali entre 5, 8, 7, tá, nós estamos negociando a 2,81 hoje, Petro 4, tá bom, depois dívida pessoal, extremamente endividada em 2014, 2015, tá, aqui eu trago dívida patrimônio líquido, mas você poderia colocar a dívida ebítida, tá, e vem desinvestindo de 2 mil, do impeachment para cá, tá, e com a subida do petróleo também melhora suas margens, ali 2016, 2017, 2018, consegue diminuir a alavancagem, aí tem greve dos caminhoneiros, uma problemática por ali, aumenta um pouquinho, depois continua seu processo de desinvestimento, então está super desalavancada em relação ao seu histórico, tá bom pessoal, a empresa está extremamente pró mercado, um cavalo de corrida, é bem verdade, tá, o mercado está comprando Petrobras? não, economia mista não é bem vista, tá, não é bem vista, pode colocar aí qualquer comparativo de setores que tem economias mistas e 100% privadas, ah, ah, PetroRio voa 161% de março de 2020 para cá, o petróleo subiu de março de 2020 para cá 50%, tá, esse ano aqui sobe mais de 70%, só esse ano, se a gente cortasse um pouquinho mais para frente, então não se enganem, mas de março de 2020 que já estava alto, cai no crash junto com tudo, tá, e agora se recupera em 50% aproximadamente, tá, Petrobras está no 0 a 0, 0,42%, o IBOV cai 10,5% de março do pico ali de fevereiro até agora, tá, pré-crash do corona, tá, beleza, vamos para a análise técnica para finalizar o vídeo para vocês aqui, quase 20 minutos de vídeo de novo, peço perdão pessoal, mas vamos lá, crash, tá, de março está protagonizado aqui para vocês, então não conseguimos vencer com certa gordura, estamos brigando, tá, o que eu acho, agora meu cenário base, pessoal, 26 e 11, suporte, 21 e 55, suporte, 19 e 59, é o último grande suporte da tendência de alta acompanhando, tá, o preço do petróleo subindo, tá, então aqui seria o apocalipse, acho muito difícil de vir para cá, tá, pelo menos até as eleições, cenário base, 26 e 11, suporte está lá, deve ficar por 26 e 11, a resistência atual é 28 e 19, tá, mas principalmente 31 e 50, pessoal, porque 31 e 50 engloba para mim, tá, um fluxo de alta bem longo, tá, bem longo, bem longo mesmo, certo pessoal, então é dessa maneira que eu enxergo, se a gente pegar aqui o último crashzinho que ela teve, tá, que foi aqui em outubro de 2020, né, muita coisa acontecendo por lá, tá, eu projeto esse crash para cima e chegaremos em 31 e 50, então também não olho para cima dos 31 e 50, obtenho como base que o petróleo vai dar uma estagnada devido a pressão internacional para se produzir mais, tá, então com o petróleo estabilizando, o petróleo bastante estabilizar, vamos ver com que greve dos caminhoneiros e tudo vai se desenhar, mas o meu cenário base, pessoal, 31 e 50 é alvo, rebalancear se chegar lá, tá, e 26 e 11 é o primeiro suporte, se tivermos um crash, 21 e 55, não acho que a gente vai para os 19 e 59, certo, pessoal, vídeo longo novamente, peço perdão para você que me acompanha e está vendo esses vídeos mais longos, mas eu sou um cidadão antes de ser um indivíduo, então não tem como falar de investimento sem falar na ótica de cidadão, sem falar na ótica de quão importante é se ter Brasília e os políticos que eles podem definir, então o cenário é algo que eu não consigo falar rapidamente aqui e é um saco, tá, então desculpem esses vídeos aí mais longos, já já, quando as coisas se derem uma estabilizada eu vou diminuir para os nossos 10 e 14 minutos clássicos, certo, essa foi a Petro, vejo vocês no próximo vídeo, links, pessoal, todos eles na descrição para vocês, vejo vocês no próximo, tchau, tchau.